Música 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 Olá, Tresília, daqui a pouco a gente vai entrar, hein? Vamos andando, vamos andando, vamos andando Música Música O Daniel Dias já tá com a bandeira, aquele sorrisão dele no rosto Música Tem uma mulher do lado dele com a plaquinha do Brasil E ela tá com o guarda-chuva E com a roupa, com o formato Da bandeira brasileira Música Os cadeirantes aqui na frente e a gente logo atrás, hein? Música Música Vamos caminhar devagarzinho, os cadeirantes já estão entrando Devagarzinho, vamos andando, vamos andando Daqui a pouco é a gente, hein? Vamos lá, mantém o andar Tá entrando, Daniel, com a bandeira Sente o som Música 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 Música